Violonista, violonista, nessa aula você vai aprender... Essa aula é uma aula diferente, é um vídeo diferente. É um vídeo que eu quero bater um papo com você. Ah, já vai começar a falar. Fala demais. Se for essa sua percepção, parabéns. Você está certo. Porque dentro da minha forma de entender a vida, de entender você, você vai estar sempre certo, se você quiser ficar nesse vídeo aqui, se você entender que isso vai agregar alguma coisa na sua vida, na sua vida e na sua vida musical, você vai ficar até o final. Mas se você entender que está com muito blá blá blá, coloca aqui nos comentários também, está com muito blá blá blá. Eu vou te entender da mesma forma. Porque nem sempre eu, Adeyudo Lopes, estou no momento de receber determinadas coisas que vão ser um insight para a minha vida. Nem sempre eu, Adeyudo Lopes, estou preparado para ir para o próximo nível. Mas para ir para o próximo nível, eu tenho que malhar, eu tenho que pegar peso, eu tenho que ouvir algumas coisas que eu não quero ouvir. Então, nesse momento, eu não estou preparado para ir para o próximo nível. Sendo assim, eu estou certo. Isso para mim é um blá blá blá. Isso para mim é um bate-papo. Eu quero é que toca. Está tudo certo. Seja qual for a sua percepção, por gentileza, eu quero que você coloque aqui no comentário. Seja o que for. Pode ser que você vá colocar aqui. Não, eu vou ficar até o final, porque eu quero ouvir o que você tem para me falar e quero ver se realmente vai ser algo que vai agregar alguma coisa na minha vida. Pode ser essa a sua percepção. Mas se sua percepção for, né, eu quero umas musiquinhas, uma batida e uma setinha. E eu não quero ouvir nada que vai fazer eu progredir no violão. Eu não quero ouvir nada que vai fazer eu aprender a aprender. Eu não quero ouvir nada que não seja a batida três para baixo e uma para cima. Se for essa a sua percepção, se for nesse momento essa a sua forma de enxergar, parabéns. Você também está certo. Talvez não é o seu momento agora. Talvez não é o seu momento agora, exatamente agora, vendo esse vídeo. Mas é o seu momento. Pode ser que ele chegue daqui a um mês, daqui a um ano e está tudo certo. Então, vamos partir desse princípio? Se você é desses que quer mudar de nível, vai ficar até o final. Você está certo. E você vai colocar aqui, nos comentários. Eu quero mudar de nível, tanto na vida como no violão. Por que eu falo na vida? Porque tem uma coisa que ninguém te conta. De novo, eu sou obrigado a usar esse termo. E não estou sendo... Não é um jogo de palavras. Não, é verdade. É verdade. Porque a minha missão de vida, a minha preocupação, o meu objetivo é fazer você tocar. Eu quero te ajudar. Mas eu estou falando de verdade, olhando nos seus olhos. Eu quero te ajudar. Agora, para que eu te ajude, eu tenho que falar coisas para você que se você quiser ouvir... Vou falar de novo. Se você se permitir, se você estiver aberto ou aberta para o novo... Porque o novo assusta. O novo é rejeitado. O novo não é entendido. Porque a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria... Entende que algo que é físico... Violão é um negócio físico. Eu tenho que bater, eu tenho movimentos, eu tenho mudança, eu tenho que mudar de acorde. Então, entende-se que por ser algo físico, é um pedaço de pau isso aqui. É uma madeira com os ferrinhos esticados aqui, com os arames esticados. É um negócio físico. Então, é o físico que manda. É o decoreba que manda. É o tirar a musiquinha que manda. Mas o que eu quero te falar é algo maior do que isso, criatura. O que eu quero falar para você, meu querido, minha querida, é algo maior do que isso. Que se você entender... Meu Deus do céu. Tanto a sua vida musical, como a sua vida pessoal, vai para outro nível. Não tem como não ir. Por quê? O que eu quero passar para você, primeira coisa, é que se eu, a Deildo Lopes, conseguir, você também consegue. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Porque é muito comum... Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Então, é muito comum, é difícil, é muito comum, eu não consigo, é muito comum, passa a música mais fácil, tá tudo certo. Por que que tá tudo certo? Cada um tem o seu momento. E, de repente, nesse momento, nesse estágio seu, da sua vida, qualquer coisa que você tenha que assistir o vídeo inteiro e duas vezes, já é difícil. Não tem nada errado com isso. Mas o meu convite agora é que você me dê a sua mão. Me dá a sua mão. Por favor, me dá a sua mão. Deixa eu pegar na sua mão. Deixa eu te pegar no colo e te levar para cima. Se você se permitir, o que vai acontecer? Eu quero fazer com que a sua mentalidade, a sua forma de encarar tudo isso aqui, esse conteúdo que eu passo aqui, esse conteúdo que os outros colegas passam nos outros canais, tá? Também são coisas que vão te edificar. São coisas que vão fazer você ir para o próximo nível. Mas, se você se permitir, são coisas que vão fazer você tocar violão de verdade, se você se permitir. Ah, mas é muito bate-papo. Tá tudo certo. Eu repito, porque dentro dessa mentalidade atual, da maioria das pessoas, talvez não seja a sua. Eu até quero acreditar que a sua, a sua, é, você mesmo, que a sua forma de entender é outra. Eu quero acreditar que a sua forma de absorver isso que eu estou te passando vai ser aquela forma, não, eu quero evoluir no violão. Eu quero aprender, mesmo que seja para o churrasco, mesmo que seja para tocar só na minha comunidade, só na minha igreja, mas eu quero fazer o melhor que eu posso fazer dentro das condições que eu tiver no momento. Como que eu falo, como que eu traduzo isso para você? Eu quero fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho agora. Vamos traduzir isso? Eu quero fazer o meu melhor, mesmo que eu tenha um violão que eu comprei usado de 50 reais sem corda, eu tive que reformar o violãozinho velho, mas eu estou fazendo o meu melhor nele. Eu quero fazer o meu melhor, mesmo que eu trabalhe, que eu estude, que eu cheguei cansado, que eu tenho 8 filhos para criar, que eu tenho atenção para dar para a família, eu só tenho 10 minutos para treinar por dia ainda, dia sim, dia não. Mas eu vou fazer isso não para ver se dá certo, eu vou fazer isso até dar certo, porque eu quero tocar violão de verdade. Isso que é fazer o seu melhor dentro da condição que você tem agora. Isso que é você fazer o seu melhor com o violão que você tem agora. Isso que é fazer o seu melhor, mesmo que você não pode ter aquele momento naquele quarto, naquele ambiente que você pode parar lá para treinar, para ligar, abrir o vídeo do maestro Adeúdo Lopes para você treinar cada lição. Isso é fazer o seu melhor, mesmo que você não possa investir um centavo num treinamento que tem toda a sequência certa, que aqui no canal você vai longe, aqui você vai longe, tá? Mas às vezes tem pessoas que estão com condição de fazer o investimento para ir mais rápido, mais rápido, de uma forma, com um conteúdo mais organizado, de uma forma mais sequencial. Mas às vezes você é essa pessoa que até gostaria, mas o caixa no momento, a saúde financeira no momento, não permite, mas dentro do que você tem na mão, dentro do que eu passo aqui gratuitamente para você, você vai conseguir chegar a níveis inalcançáveis, a níveis inimagináveis, se você quiser. Se você quiser, porque está na sua mão, está na sua mão. Agora, o que eu posso fazer para você querer? Aí vem a outra parte do nosso bate-papo, que é mentalidade. Mentalidade. Você já ouviu falar de mentalidade? Já ouviu falar? Coloca aqui nos comentários. Ah, que papo besta! Não tem problema nenhum. Talvez se você não tiver no seu momento de escutar sobre mentalidade, de escutar sobre mindset, de escutar sobre aprender a aprender, de escutar como você pode ser melhor, absorver as coisas melhor, ser um ser humano melhor. O que tem isso a ver com violão? Tudo. Tem a ver tudo. Se você estiver preparado para isso, bora que vamos até o final. Se não, valeu a sua estrada aqui até agora. Não tem problema. Está tudo certo. Talvez você não esteja preparado para ouvir isso. Talvez você não queira. Alívio arbítrio. Está tudo certo. Só quero que você deixe o seu comentário aqui. Está legal? Porque eu quero saber também um pouco qual é a mentalidade dos inscritos desse canal. Quem são as pessoas que eu, maestro Adeudo, estou atraindo? Porque a minha comunicação, o jeito de eu falar, a forma de eu ensinar, eu atraio pessoas. Concorda comigo? Sim ou sim? Essas pessoas que eu atraio, elas estão concordando com o meu jeito. Então, aqui é uma faca de dois gumes. Tá? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, eu, Adeudo Lopes, eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Por isso, eu quero o seu feedback. Por isso, eu quero o seu comentário. Ele aqui seja positivo ou negativo. Coloca aqui, olha, eu gosto das suas aulas ou eu não gosto das suas aulas. Eu acho que você não ensina a música que eu quero. Eu gosto dessas músicas assim, assim, assim. Você não ensina. Eu gosto de só um que fale menos e toque mais. Porque eu não quero aprender muito aprofundado. Porque eu tendo esse feedback, esse posicionamento seu, eu vou direcionar com todo carinho, com toda humildade. Porque eu vou te falar uma coisa. Ninguém sabe tudo. Ninguém, quando eu disse ninguém, eu não sei tudo. O meu colega não sabe tudo. O professor aí da sua escola, da sua universidade, o diretor, o pastor da sua igreja, o padre da sua comunidade, não sabe tudo. Ou do presidente do seu país, que também é o mesmo do meu país. Talvez você esteja em outro lugar, em outro país, aí seja outro presidente. Ninguém sabe tudo. Agora, o que falta, às vezes, em grande parte das pessoas, é humildade para reconhecer que para crescer, eu preciso aprender. E eu aprendo com quem? Eu aprendo com você, que está aí do outro lado. Com você. É, com você. Você é único. Você é única. E você tem muita coisa para me ensinar. Não, mas eu estou aqui para aprender violão com você. Sim. Eu estou aqui gratuitamente, de coração aberto, para ensinar você algo que eu construí uma vida inteira. E dentro desse algo que eu quero te passar, que foi feito, que foi conquistado na pancada a vida inteira, é por isso que eu estou aqui. Porque além do violão, eu posso te passar algumas coisas. Posso te passar informações que vão fazer você turbinar no violão e na vida. Ou você pensa que foi fácil para mim? Vou contar só um pedacinho da minha história, para esse vídeo aqui não ficar com duas horas. Aqui já está extenso, eu sei disso. Mas, se você está preparado, se você quer ter a mentalidade de um vencedor, de uma vencedora, fica até o final. Quer ter a mentalidade de um vencedor? Porque se tem a mentalidade de vencedor, de vencedora, já vai ficar até o final. Porque já percebeu que é dentro de um canal de violão, mas você vai ter uma sacada aqui que você vai passar um mês pensando nisso aqui. Você vai passar um mês empregando o que eu vou te passar aqui na vida. Na vida. Mentalidade. Eu vim de uma família humilde. Pensa em uma família humilde. Pensou? Meu pai era carpinteiro, já está lá na glória. Carpinteiro, você sabe o que é isso? Pião de obra. Pião de obra. Não sei se deu para perceber que eu sou marronzinho. Percebeu? Tá? Eu sou marronzinho. O que significa isso? Significa que querendo ou não, existe uma distinção aí não declarada. Não é declarada. Não, não, não. Somos todos iguais. Braço. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais. Uau! Lindo, maravilhoso. Somos todos iguais, sim. Lá dentro, na essência. Mas você sabe que no dia a dia, na sociedade, na hora de decisão de um cargo de ponta, de um cargo de ponta em uma empresa, no governo, ou seja, em uma autarquia, onde vai ter uma definição. Quem vai ser o cara? O manda-chuva nisso aqui. Uau! A coisa sempre pesa. E você sabe do que eu estou falando. Mas por que eu estou frisando isso? Eu estou frisando porque eu passei por algumas coisas na minha vida que é melhor nem falar para você. que é melhor nem contar para você. Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um destino. Eu tinha dentro de mim. É para lá que eu vou. Mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedor. De saber o que que quer. E falando assim. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Vindo de família humilde, comecei a estudar música. Com meus... Quer dizer, vou dar um passo atrás. Vou dar um passo atrás para você entender melhor. Para você entrar nessa história comigo. Lá atrás, o meu papai que já está no céu. Ele tinha um violão em cima do guarda-roupa. Eu acho que como muitas famílias tem. E ele sabia fazer apenas isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Tocando desse jeito. Ó, isso aqui era o Lá maior com sétima que ele fazia. Tá? É um posicionamento até raríssimo de você ver. Que é muito comum você fazer a sétima. Lá maior com sétima assim. Né? Para quem sabe mais. Já conhece mais o braço do violão. Já vem para cá. Agora, essa pestaninha. Essa meia pestana assim, ó. Dá uma olhada nisso. Isso é um Lá maior com sétima. Mas ele sabia isso, mas não sabia o nome disso. E eu com meus sete, oito anos de idade, tá? Lembrando, família rígida. Gente do mato. Consegue entender isso? Embora eu morava numa capital. Mas meu pai, minha mãe, era gente do mato. Gente simples. Um belo dia, eu via ele fazer isso. Só via, 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 só via. Um belo dia, saiu todo mundo. Eu fiquei em casa sozinho. Era a saídinha rápida, sei lá onde foram. Mas eu sei que algo falou para mim. Eu vou pegar esse violão. Mas estava em cima do guarda-roupa. Eu não conseguia. Coloquei uma cadeira. Coloquei outra cadeira. Podia cair lá e dar o desastre. Mas graças a Deus não caiu. Pá, fui e peguei o violão. Peguei o violão. E aquilo que eu via, olha só. Aquilo que eu via e ouvia meu pai tocando, que era isso. Desse jeito que eu estou tocando. Ele fazia isso dez vezes, colocava o violão lá em cima também. Era só isso que ele sabia. Só mesmo. Com aqueles dedão de peão de obra, sem técnica, sem nada. Sei lá se o violão estava afinado também. Não sei te dizer. Certo é que eu peguei e fui fazer aquilo. Aí você me pergunta, saiu? Eu te respondo, não, saiu. E aí vem a outra parte da história. E eu ali tentando. Quando eu levanto os olhos assim, ele estava assim olhando para mim. Aí eu falei, ai, danou. Ferrou. Apanhei. Mas graças a Deus não apanhei. Moral da história, anos se passaram. E quando eu fui, tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Eu tive a oportunidade de entrar no conservatório Heitor Villa-Lobos. Que fica aqui, não sei de onde você está assistindo. Eu estou em São Paulo. Fica na Avenida do Estado 4567. Ali começou a minha trajetória. Mas para resumir isso aqui, para resumir isso aqui. Eu tinha aulas, mas não tinha dinheiro para ir para a aula. Porque eu ia de ônibus, claro. Meu pai não tinha carro. Minha mãe não tinha carro. Não tinha dinheiro para ir para a aula. Então eu fiz várias vezes o trajeto de pé. De pé. De Guarulhos até o Parque Dom Pedro. Você não tem noção do que é isso? Você está fora de São Paulo? Legal. Eu estou falando de alguma coisa na casa de 32 a 35 quilômetros. De pé. Um menino que, aí nesse momento, eu tinha 11 para 12 anos de idade. Tá? Para resumir toda a história. Dentro desse conservatório, as coisas foram mudando, foram mudando, foram mudando. Quando eu tinha 3, 4 anos de conservatório. Conservatório, para você que não sabe, é o termo que se usava antes. Hoje é a Escola Livre de Música, a Faculdade de Música, mas conservatório musical. Tem alguns grandes conservatórios no Brasil aí. Conservatório de Tatuí, conhecido no mundo inteiro. Conservatório Heitor Villa-Lobos. Dramático Musical de São Paulo. No Rio de Janeiro, temos. Os grandes capitais sempre ainda tem. Mas é aquela coisa como se fosse hoje coisa de velho. Mas conservatório era aquela forma de você vai entrar aqui e não tenha pressa, não. Você vai fazer o que tem que ser feito. Por que eu estou contando isso para você? E com essa riqueza de detalhes dentro da limitação do tempo que eu tenho aqui. Para você entender, hoje eu sou o maestro Adeildo, sou arranjador, sou orquestrador. Por que que é arranjador? O que é orquestrador? Ah, vou fazer um arranjo, fingerstyle. Não, não é isso que eu estou falando, não. Não, arranjador significa aquele cara que escreve para violinos, para trompetes, para uma big band, para uma orquestra sinfônica. Orquestrador, esse ainda tem mais a obrigação de fazer e sabendo mais dentro dos termos teóricos o que está acontecendo ali, quem está conversando com quem, usando a teoria a fundo, os arranjos a fundo, contraponto, essa coisa. Então, para você entender que esse era o meu objetivo. E de onde saiu esse objetivo? Nem eu sei te falar. Até porque, nesse momento, eu era o único músico da minha família. O único. Hoje, tem eu e o meu filho que seguiu a mesma profissão. Mas, nesse momento da minha vida, eu era o único músico. E com essa tendência, eu quero, assim, lá naquele primeiro momento, eu com 11, 12, 13 anos, minha cabeça, eu quero tocar nos discos. Hoje, estamos aqui, no momento da gravação desse vídeo, estamos no momento digital. Plataformas, tal, mas lá atrás, bem lá atrás, existia aqueles discões, discos. Se você conheceu isso aí, aqueles logplays, tá? E compacto. Existia aquilo. Então, pegava aqueles discos, olha, quem está tocando nesse disco? Eu quero tocar nesses discos. Aí, a coisa veio andando, há um mundo, vem andando, comecei a tocar na noite, etc e tal, ganhando isso aqui, gente, você não faz ideia. Eu suponho que você, que está me assistindo, você é uma pessoa super bem-sucedida, você ganha bem, quanto que é bem? Não sei, cada um tem o seu bem. Mas, vamos falar em termos de salário mínimo, que é a referência do nosso país? Vamos supor que você ganhe, assim, vários salários mínimos? Parabéns. O músico começando, um menino de 16 para 17 anos, começando a tocar na noite e tal, é o dinheiro que pagam, é o dinheiro que pagam. E precisava daquilo. Repito, família humilde, andando de pé, violão barato, outras costas. Esse violão aqui é um tailor, é um violão de respeito. Se você é profissional, você sabe do que eu estou falando, tá? Hoje eu tenho outros violões, tenho marketing, vários violões, graças a Deus. Mas, por que eu estou falando isso, eu estou, pô, por que você está falando isso aí, cara? Eu não quero saber disso. Eu quero falar para você, que se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue. Mas, é uma questão de mentalidade, é uma questão de foco, é uma questão de objetivo, é uma questão de, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Determina isso dentro de você. Determina isso, mas com o coração. Ah, mas violão para mim é só um passatempo, cara. Por que eu preciso colocar coração nisso? Opa, agora vem uma coisa. Vamos supor que o violão para você seja só um passatempo. Não precisa colocar violão nisso aqui. Mas, dentro desse vídeo aqui, dentro desse bate-papo aqui, você vai ter, ou se já tem, a mentalidade de vencedor, de determinado, já tem essa mentalidade, parabéns, porque se não tiver, acredita que você tem algum outro objetivo na vida. Use isso aqui para o seu objetivo. Quer aprender o quê? Inglês? Quer aprender um outro idioma? Use essa determinação para ele, porque se não quer violão, violão é só um passatempo, na hora que der, está tudo certo. Pensa o seguinte, pensa o seguinte, ouça o seguinte, você sempre estará certo. Você sempre está certa. Se você disser que você vence, você é vencedor. Se você disser que você não vence, você também está certo. Por que eu falo isso? Porque toda a sua mentalidade, ela vai resultar em coisas, em ações, que vai fazer valer a sua palavra. Se eu venço, se eu queria vencer, eu queria chegar onde eu cheguei, eu tinha meus objetivos, para resumir toda essa história, comecei a tocar em noite, em Big Bands, tinham bastante. Falta o água aqui agora, desculpa. Big Bands, para você que não sabe, às vezes você é mais jovem, então tinha na noite paulista, várias casas de shows, onde as noites dançantes, tinha lá aquela, vou chamar de orquestra, aquelas orquestras lá com 25, 30 músicos no palco, instrumentos de sopro, 5 sax, 4 trombones, 3 trompedes, cozinha, a gente chama de cozinha, guitarra, baixo, bateria, teclado, essas coisas, 4 cruners, o que são cruners? São os cantores das orquestras, tá? Então comecei a fazer isso, já dando aula, gravação veio depois. Aos meus 22 para 23 anos, eu entrei no primeiro estúdio para gravar. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, uma coisa é você entrar no estúdio para gravar o seu som, uma coisa é você entrar no estúdio para gravar a sua música. É diferente de você ser um músico de estúdio, um músico profissional que entra lá, o que vai vir para gravar? Vem isso, então, hoje eu gravava a música do Zé, amanhã era do Mané, depois era do Chiquinho, hoje era sertanejo, amanhã era popular, depois era gospel, depois era forró, depois era... Então, entenda a diferença, se você já toca um pouquinho, já tem 2, 3 anos de violão, você fala, porque é diferente, é diferente. O músico do próprio show que toca com aquele artista, ele está com aquele repertório ensaiado, já está tudo na cabeça, mesmo sendo um profissional. O profissional de estúdio, de estúdio, que hoje está cada vez mais raro, que hoje cada um faz no seu computador, na sua casa, mas até uns anos atrás tinha um profissional que era chamado para fazer estúdio. É um cara que tem que tocar de uma forma diferente, é um cara que, às vezes, não é nem um showman, não, não é um cara de malabarismo do tocar, mas é um cara que sabe se colocar, sabe tocar a nota certa no lugar certo, no momento certo. Essa que é a diferença, esse é o músico de estúdio, tá? É uma outra informação que eu estou te passando aqui. Mas o que eu quero deixar dentro do contexto aqui é o quê? Determinação, mentalidade de vencedor, determinação, eu sei o que eu quero, determinação, eu sei para onde eu vou. Então, mesmo que o seu negócio não seja violão, mesmo prioritariamente falando, lá no primeiro plano, o que é o seu negócio? Não, meu negócio é só passar tempo, porque eu já estou numa outra fase da minha vida. Coloca aqui nos comentários, qual é o seu objetivo de vida hoje? De repente, você já criou os filhos, você já fez tudo o que tinha que fazer. Não, não fez tudo o que tinha que fazer, não. E quando fez tudo o que tinha que fazer, vai para cima, você sabe disso, né? Então, vamos supor, não, você não fez tudo o que tinha que fazer. Mesmo que você pense que fez, você não fez, porque você ainda está aqui nesse plano físico. Então, eu entendo que o seu negócio é... Aí você que vai dizer. Eu entendo que o seu negócio é... Violão? Hoje é violão? Não, hoje eu quero violão como lazer. Não, meu negócio é aprender mais um idioma. Meu negócio é curtir os netinhos. Meu negócio é terminar a minha faculdade. Então, seja qual for o seu negócio, seja qual for o seu objetivo de vida hoje, hoje, isso aqui vai servir para você. Ó, mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedora. É para lá que eu vou. Entenda que vai ter obstáculo. Vai ter. Sim, sempre tem. Se você não levantar peso, bonitão, se você não malhar pesado, não fizer força, não suar, você não fica fortão, você não fica com o corpão que você quer. Se você não passar horas dedicando a determinadas coisas, dependendo de onde você quer chegar, não chega. Uau! Mas aí você está sendo muito duro, maestro. Não. Aqui agora é um papo sem mimimi. Aqui é ser um papo direto para diferenciarmos os homens dos meninos. Diferenciarmos as mulheres das meninas. É com você que eu quero falar. Com você, para ter que já tenha, vamos exercitar essa mentalidade de vencedor aí. Vamos tirar essa mentalidade de vencedor da sacola aí e colocar ela para funcionar. Agora eu vou trazer para o violão para fechar. Para fechar. Mentalidade de vencedor significa o quê? Mesmo que eu queira fazer o violão só para passar um tempinho, só para meu lazer, só para eu tocar no churrasco, está tudo certo. Parabéns, parabéns, parabéns. Só que mesmo assim, mesmo assim, eu quero fazer aquele violão no churrasco legal. Ah, não. Assim é muito difícil. Exatamente esse é o ponto. Exatamente o ponto. Se você se abrir para o novo, se você se permitir a subir um degrau, você vai pegar todos os vídeos desse canal, todos os vídeos desse canal, e você vai falar, não, vou tirar isso aqui, Ah, mas está difícil. Nada é difícil para quem tem determinação. Nada é difícil para quem tem o objetivo. Nada é difícil para quem se propõe fazer de novo, de novo, de novo e de novo. Por quê? Você quer chegar no churrasco e fazer bonito? Você quer chegar no churrasco e ser aplaudido? Então, com certeza, você faz parte do meu time. Eu andei, teve vez de andar, assim, nessa semana, e na outra, e na semana, e na outra semana, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. 32 quilômetros para ir, 32 quilômetros com violãozinho nas costas. Estou falando um percurso de um menino de 13 para 14 anos fazendo, em São Paulo, que é, teoricamente, uma cidade perigosa. Para quem está aqui, você vê que não é grande coisa, não. Mas para quem está fora, tem essa impressão. Ok? Então, é isso que eu quero te passar. Mas olhando nos seus olhos, bonitão. Olhando nos seus olhos, bonitona, eu quero te chamar de vencedor. Eu quero te chamar de vencedora. Eu quero que você encare isso aqui como apenas algo que vai ser fácil. Mas está difícil, meu dedo está doendo. É fácil. Ah, mas eu não consigo. Eu consigo. Fale positivamente para você. Eu já disse isso. Em todos os vídeos, eu passo uma mensagem para você de otimismo, que você consegue, mas eu sempre leio nos comentários é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, mas eu devo falar uma coisa para você. Você está certo. Você está certa. Porque tudo que a gente afirma, a minha mente tem um poder enorme, a sua também tem o mesmo poder. Enorme. Enorme. Demais. Então, coloque na sua mentalidade aí intenções positivas. Coloque na sua mentalidade aí foco de vencedor. Foco de que consegue, seja o violão, você consegue terminar a sua faculdade, você consegue terminar o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto idioma, caso que você queira, você consegue aquele patrocínio, você consegue aquele namoro, você consegue aquele casamento, você consegue aquele carro novo, você consegue aquela oportunidade nova no seu emprego. Pô, mas você já saiu do violão, cara? Você é meu maestro. Eu quero ser aqui a pessoa que está pegando na sua mão para te ajudar a você alcançar o seu objetivo. Seja ele qual for. Claro que o meu foco aqui é o violão. Deixa eu corrigir. O meu foco aqui é você. Em segundo lugar, o violão. Agora, para que você evolua no violão, você precisa ter a mentalidade de vencedor. Você percebe que como uma coisa liga a outra? Para que você consiga, às vezes, te curar de uma depressão, você tem que acreditar que você já está curado, que você já está curada. Ah, você vai começar a pregar. Agora, não. O que eu estou falando aqui para você é a neurociência. A ciência já comprova que o poder da sua mente é muito maior do que você imagina. A ciência já comprovou que o poder da sua mente é muito maior do que contaram para você. Porque nós somos feitos de historinhas. Eu fui regido por historinhas que meu pai contou para mim, que minha mãe contou para mim, depois a professora da escola me contou, o povo da igreja me contou, e blá, 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 blá. E aí você tem essas historinhas gravadas no seu subconsciente. Isso são as suas verdades. Eu tenho as minhas verdades gravadas aqui. E quando chega um outro cara falando uma coisa que pode ir de encontro, pode ir contrariamente ao que eu já tenho como minha verdade, qual a minha tendência? Uau, vou de voadora no peito. Pá, não é isso não. porque não é aquilo que eu aprendi. Então, se isso aqui estiver indo contra ao que você aprendeu, me desculpa, e você vai estar certo. Você está certa. Porque a historinha que foi contada para você, a historinha que está registrada, quando você entendeu como gente, tinha uma pessoa, um homem, que foi apresentado para você com aquele nome, vamos supor que seja seu José, papai, e a dona Maria, mamãe, vai falar que seu José chama Joaquim, que a dona Maria chama Sebastião. Você vai de voadora no peito, porque foi contado para você que era José, Maria, papai e mamãe. Então, tudo na vida é assim. São historinhas que foram contadas para nós, mas no momento que eu, Adeildo, me permito ouvir uma segunda historinha. É uma historinha que, de repente, pode me tirar de onde eu estou e se eu me permitir ouvir essa outra historinha, eu posso ir para um nível acima. Exatamente é essa historinha que eu estou contando para você que vai te levar para um nível acima, se você se permitir. E é claro, se você estiver aqui até esse momento, aí coloca aqui nos comentários, por favor, eu quero ir para um nível acima, eu quero evoluir no violão e na vida, por isso, eu fiquei até o final, por isso, eu quero fazer o que tem que ser feito. E o que é fazer o que tem que ser feito? Mentalidade de vencedor. Eu quero que você tenha uma mentalidade de vencedor. Eu quero que você tenha uma mentalidade de vencedora, que a partir do momento que você tiver essa mentalidade de vencedor, de vencedora, não existirá difícil. Porque o difícil só é difícil até você fazer um certo número de vezes. Aquilo vai ficar fácil. Mas quando eu, o Adeildo, assisto um vídeo e eu quero já entender eles 100% já na primeira escutada e já pegar o violão ou o teclado ou o piano ou seja lá o que for e já sair fazendo igual o meu mestre, eu não estou com mentalidade de vencedor porque eu já estou fugindo de pagar o preço daquilo. E eu quero que você seja essa pessoa. Mentalidade de vencedor. Escreva aqui nos comentários que você está aqui até agora, você é diferenciado. Eu tenho mentalidade de vencedor. Eu tenho mentalidade de vencedora. Fica com Deus. Te encontro na próxima aula, no próximo vídeo ou no próximo bate-papo. Fui!